Esse aqui é meu filho. Minha senhora sabe que eu não tenho medo de trabalhar. Mas eu não faço mais tijolo. Vai fazer o que, então? O carimbo. Ele tá lá, cativo, no meio de alguma fazenda. Feito trabalhador escravo. Eu pergunto, doutora. Quem é que vai resolver isso? Quem é que vai resolver isso? Coisa, essa é uma luta de Davi contra Golias. Pois eu desafio até o diabo no inferno se for necessário. Só me desculpe. Mas meu filho não vai ser feito de escravo, não. Eu sou uma mulher simples de Bacabal. Eu mal tenho instrução. Eu vi os trabalhadores sendo maltratados, mortos, enterrados, pendurados em árvores. Vê, Francisco. Vai beber dessa água? Deve ter água limpa por aqui. Perguntei a seu Zé. Ele disse que só tem essa aqui pra pegar. Como é que as autoridades permitem quem tenha trabalhador escravo aqui nesse país? Posto, é muito brasileiro sendo feito escravo. Não é pouco, não. Eu queria ter orgulho de gritar que essa nação é livre. Pelo que eu tô vendo, você gastou bastante aqui no armazém. Mas como assim, moço? Não tá entendendo. Não sabe fazer conta, o peão? Devolve o documento pra gente que não vai embora. Bota eles no tronco. E era muita crueldade. Bota eles no tronco. Não, não tá entendendo.